Música Voltamos ao Ministério da Justiça para acompanhar ao vivo palestra do canadense Toby Mendel, proteção de crianças e adolescentes e a regulação da mídia, perspectivas internacionais e a garantia da liberdade de expressão. Acompanhe. Comunicação de Informação da Unesco Brasil, Sr. Guilherme Canella. E também convidamos o palestrante, Sr. Toby Mendel. Informamos a todos que os equipamentos de tradução simultânea estão sendo distribuídos na entrada do auditório. Com a palavra, a Sra. Fernanda Alves dos Anjos. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, em nome do nosso secretário nacional de Justiça, Dr. Paula Abrão, nesse nosso segundo momento dessa tarde de atividades e lançamentos em torno da política da classificação indicativa, de agradecer a presença de todos aqui, saudar em especial os nossos parceiros da sociedade civil que estiveram ao longo da política de classificação indicativa, ajudando no processo de estruturação, definição de critérios e apontamentos relevantes à construção dessa política. E, se nos permitem, gostaríamos de citar pessoalmente algumas dos aqui presentes, em especial a Andi, o Intervozes, artigo 19, o Instituto Alana e o Conselho Federal de Psicologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Universidade de Brasília, que tem seu magnífico reitor representado, pela doutora Lívia Gimenez, o nosso querido ouvidor-geral da República, Dr. José Eduardo Romão, que já esteve aqui à frente desse Departamento de Justiça e, para nós, é uma grande honra, Dr. José Eduardo, contar com a sua presença aqui hoje e você, que, ao longo desses anos, com um processo muito dialogado e de uma ampla concertação, produziu esse relevante modelo socialmente pactuado da classificação indicativa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, muito nos honra contar com a sua participação nesse momento, citar de um modo muito especial as nossas parceiras cotidianas na construção da política, as emissoras de TV e, aí, faço a questão de citar as aqui presentes que estão conosco e se comprometeram já neste processo de divulgação da nossa campanha, em especial a Rede Globo, a Rede TV, a Record, SBT, Band, Empresa Brasil de Comunicação, NBR, MTV, também as nossas parceiras na classificação indicativa, na classificação de outros produtos relevantes destinados às crianças e aos adolescentes, e cito aqui a Gaming do Brasil, que é uma das parceiras na classificação, no nosso processo de classificação de jogos, a UBV, a União Brasileira de Vídeos, que também é uma grande parceira do nosso Departamento de Justiça na apresentação cotidiana e na relação de trabalho cotidiano no nosso departamento. Gostaria também de citar a presença das nossas secretarias parceiras, e, aí, cito em especial a Secretaria do Direito Econômico, por meio da doutora Luciana, doutora Ana Paula Uchoa, da Secretaria Nacional Antidrogas, é um grande prazer tê-las conosco, muito obrigada por estarem conosco aqui nesse momento, e, óbvio, não poderia deixar de citar toda a nossa equipe da classificação indicativa, que também está presente nesse momento. Vocês são os nossos construtores diários dessa política, e, portanto, para nós, a participação e a construção desse novo momento que nós iniciaremos aqui com essa mesa, que é um novo desafio que o departamento se coloca numa relevante parceria com os organismos internacionais, e, aí, citar especialmente a Unesco, com quem nós finalmente conseguimos consolidar um tão desejado, a construção de uma tão desejada parceria ao longo dos últimos anos. Esse é o momento que nós inauguramos já um dos primeiros resultados desse projeto de cooperação técnica internacional, calcado exatamente nesse objetivo de aprofundar uma promoção da política de classificação indicativa, balizada exatamente pelos critérios da liberdade de expressão, da proteção e da promoção dos direitos da infância, e dentro de um conceito de educação para a mídia, que é uma agenda histórica da Unesco no Brasil. Então, para nós também iniciar essa mesa, já trazendo um grande especialista nessa temática, reconhecido internacionalmente. É uma grata satisfação contar com a parceria das nossas TVs públicas na divulgação desse nosso momento de diálogo. É também, para nós, um momento de agradecimento e de dizer do privilégio que temos de estar com essa nossa mesa e com essa nossa tarde sendo disseminada para todo o país. E gostaria agora de passar a palavra para o meu parceiro e colega de trabalho, o doutor Guilherme Canella, que coordena na Unesco todo o setor de mídia e informação para o Mercosul, para que possa também falar um pouco sobre essa nossa parceria. Boa tarde a todos e a todas. Para nós é um prazer poder estar aqui nessa cerimônia do Ministério e apresentando à sociedade esse acordo de cooperação técnica internacional que foi firmado entre o Ministério da Justiça, a Unesco e também a Agência Brasileira de Cooperação. Esse acordo, é importante salientar a lembrança que a doutora Fernanda fez do doutor José Romão, é um acordo que vem sendo discutido desde antes da minha chegada à Unesco, com a minha antecessora que se aposentou e, à época, com a presença do doutor Romão. E, portanto, acho que ele foi razoavelmente sedimentado e debatido entre os diferentes parceiros antes de ser efetivamente assinado. O acordo de cooperação, como a doutora Fernanda disse, ele tem um objetivo central de oferecer o que a Unesco pode oferecer de melhor, que é uma discussão em relação aos parâmetros internacionais de liberdade de expressão e proteção dos direitos da criança, com alguns focos específicos. Uma é uma perspectiva comparada a partir de projetos, pesquisas e legislações que nós realizamos em outros países. Parte disso vocês vão ter hoje com o Tobi aqui presente, a quem convidamos o Ministério da Unesco para apresentar a perspectiva da instituição que o Tobi representa e da qual é diretor executivo. Parte do acordo tem uma forte discussão com os diferentes stakeholders, com as diferentes partes interessadas, as redes de pesquisa acadêmica, a sociedade civil, as empresas de rádio difusão. Portanto, então, tem uma discussão que envolve elementos de autorregulação, envolve elementos de pesquisa, envolve elementos de construção de redes. O acordo tem um forte componente, como já mencionou a doutora Fernanda, do que a gente chama na Unesco de educação para a mídia ou de alfabetização midiática, que é um elemento importante de ofertar à sociedade uma discussão de como se relacionar com os meios de comunicação. A Unesco acaba de lançar um novo currículo internacional sobre educação para a mídia e esse material vai ser traduzido e amplamente discutido com os atores brasileiros. E o acordo também tem um componente interessante de avaliação da política em ajudar a entender rumos que foram interessantes ao longo da construção do processo brasileiro e que podem ser levados a outros países, mas também ao contrário, rumos que podem ser corrigidos, aperfeiçoados ao longo desse processo e dadas as mudanças que são inerentes a essa área da comunicação, mas também as mudanças inerentes à infância, adolescência, nada disso é estático. Então, no que a Unesco puder cooperar com a sociedade brasileira, especificamente com o Ministério da Justiça, nessa construção de vários elementos que não se resumem, vamos dizer, à política de classificação, mas é mais amplo, e isso é uma discussão ampla sobre liberdade de expressão e educação para a mídia. Nós estamos absolutamente à disposição e será um prazer poder levar conjuntamente esse PRODOC. Só para finalizar o plano de trabalho que nós, que o secretário e eu assinamos hoje, ele toca para o ano de 2012 todos esses elementos, ainda que parcelas dele. A ideia é fazer uma construção com toda a qualidade, portanto, pensar nesses elementos de maneira bastante interessante, envolvendo a sociedade, e a ideia é poder ir construindo isso ao longo dos próximos anos. Eu passo, então, devolvo para a Fernanda antes de apresentar o TOE. Só aproveitar o encerramento ali da nossa coletiva, o senhor secretário, para também passar a palavra nesse momento. Eu quero agradecer a Unesco e ao TOE pela disponibilidade de vir aqui discutir conosco esse assunto tão caro para todos nós, mas eu não posso deixar de fazer remissão pessoal às pessoas que têm construído essa política, não somente ao longo do tempo, como o Romão, que aqui está. Olá, eu fico muito honrado com a presença dele aqui, mas eu quero fazer remissão direta ao Davi e à Alessandra, pela defesa, pelo trabalho que eles têm feito em torno da classificação indicativa, e com muita competência, com muita serenidade, e eu acho que é assim que a gente tem construído uma sociedade melhor. Eu tenho certeza que é bom a gente saber que o nosso trabalho tem um fim, e esse fim de garantir para as gerações futuras um ambiente saudável, que permita ao país ter esse nível de desenvolvimento que ele vive hoje, para o futuro. Então, o compromisso com as gerações do futuro, ter o nosso trabalho intimamente relacionado com isso, eu sei que é algo que satisfaz, e eu quero parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem junto à secretaria. O nosso modelo, eu quero complementar a minha fala inicial, ele é uma resposta, como ele foi formulado logo no ambiente de redemocratização, ele é uma resposta ao ambiente de censura. Ele foi criado para substituir e opor-se ao entulho autoritário da divisão de censura que funcionava aqui dentro desse Palácio da Justiça, engendrada pela rede de perseguição ideológica que, em todo o aparato estatal, estava instalado no sistema de monitoramento da vida das pessoas. Então, por isso que a opção do Brasil foi criar um modelo onde tudo pode ser exibido, desde que respeitada a faixa horária protetiva. Ou seja, nós, diferentemente de outras democracias ocidentais, no Brasil não existe censura prévia, não existe vetos prévios e não existe nenhum espaço para o agente governamental incidir sobre a produção cultural dos programas que são exibidos. E eu penso que esse nosso sistema é muito rico e ele é muito corajoso, inclusive, ao fazer uma opção por esse princípio, por essa premissa de atuação. E, portanto, é por meio dele que a gente tem conseguido, num profundo diálogo com as empresas, com os meios de comunicação, com as TVs públicas e privadas, ao longo do tempo ter uma eficácia muito alta desse sistema. Só para dar um número, no ano passado, de seis mil programas que foram objeto de supervisão da nossa coordenação de classificação indicativa, quase seis mil programas, um pouco mais do que cinquenta delas houve a necessidade de um trabalho de questionamentos, em torno de dúvidas sobre o ajuste daquele programa aos critérios previamente estabelecidos. O êxito é comprovado pela pouquíssima incidência corretiva de supervisão que o Estado faz em torno desses programas e que, na verdade, na maioria deles, sequer chega a, efetivamente, modificar aquilo que as emissoras inicialmente se autoclassificaram. Porque essa é uma outra linha estruturante do nosso sistema. Quem promove a classificação são as próprias emissoras ao fazerem uma autoclassificação e o Estado somente faz, de forma residual e muito restrita, apenas três assuntos, violência, drogas e sexos, deixando de alcançar uma série de outras questões culturais, porque essas três áreas são as que estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento biopsicossocial das crianças e adolescentes. Ou seja, é por isso que, no nosso modelo, se afasta, perempitoriamente, qualquer tipo de classificação em torno de programas jornalísticos, para não dar nenhum tipo de espaço para aquilo que nós vivemos no passado, que a gente viveu no passado, que era um ambiente de perseguição ideológica e incidindo até em questões políticas na liberdade de pensamento e de expressão. Então, a gente tem feito esse trabalho com muita parceria, com muito diálogo. Não existe uma única atitude de supervisão do Estado brasileiro, pois essa não é uma política de governo, é uma política de Estado do Estado brasileiro, em que ela não esteja primeiro amparada num processo de diálogo com os atores aos quais essa política está submetida. Então, acho que é um modelo muito exitoso, que sempre, mas não vamos deixar de sempre estar abertos às críticas e estar abertos a proposições para o seu aperfeiçoamento, porque é assim que ela tem sido construída ao longo do tempo em parceria com a sociedade. O que caracteriza o ambiente, a responsabilidade educacional com a educação das futuras gerações, segundo a nossa ordem jurídica constitucional, é a de que a educação em sentido amplo é um dever do Estado, das famílias e em estrita colaboração com a sociedade. É por isso que o Estado é chamado a atuar nos marcos da democracia para compartilhar responsabilidades com os pais e com a sociedade em torno desse ambiente saudável, da construção desse ambiente saudável para as nossas futuras gerações. Então, eu quero parabenizar o Departamento de Justiça pelo seu trabalho. Eu não vou poder, infelizmente, ficar, porque a agenda acabou ficando mais prolongada que nós imaginávamos e eu tenho uma agenda na sequência. Mas vou procurar assistir o máximo de tempo possível e não perder a oportunidade de conhecer esse conteúdo, que já é o resultado da nossa primeira parceria com a Unesco. Muito obrigado. Ótimo. Sem nos demorarmos mais, eu vou só fazer uma breve apresentação do Toby e imediatamente passar a palavra para ele. O Toby Mendel é diretor executivo do Centro para o Direito e a Democracia, uma ONG nova que trabalha questões de direitos humanos e se centra na prestação de consultoria jurídica internacional em matéria de direitos fundamentais para a democracia, incluindo o direito à informação, liberdade de expressão e direitos de reunião e associação. Antes disso, o Toby foi, por 12 anos, o diretor sênior da área jurídica da organização Artigo 19, que é uma ONG internacional que também trabalha temas de direitos humanos com foco em liberdade de expressão. O Toby tem trabalhado com várias das instituições da Família das Nações Unidas, além da Unesco, com o Banco Mundial, com o Pnud, etc., prestando consultoria para os países em diferentes continentes. Ele, inclusive, chegou ontem do Zimbábue, onde estava exatamente discutindo questões de acesso à informação e tem trabalhado conosco nessa direção. Com relação ao Brasil, o Toby conhece o país já há algum tempo. Nós desenvolvemos um trabalho sobre regulação de mídia e liberdade de expressão nos últimos anos, com a parceria com ele, com a doutora Yves Salomão. E, em novembro de 2010, ele foi convidado pelo ministro Franklin, pelo então ministro Franklin Martins, para participar de uma conferência internacional que preparou um pouco as discussões sobre um potencial novo marco regulatório dos meios de comunicação e teve aqui exatamente debatendo com os diferentes atores esses temas. E, nesse sentido, o Ministério da Justiça e a Unesco, como disse o secretário, já no marco desta parceria, convidou-o para a produção de uma discussão que ele terá condições de apresentar muito melhor do que eu. Toby. E, nesse sentido, o Ministério da Justiça e a Unesco 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 e a Unes